E as inscrições para o Fórum do Coffee Connect já estão abertas. O evento vai acontecer no fim de novembro no Centro de Excelência em Cafecultura, em Varginha. Veja os detalhes na reportagem. Serão três dias de debates, painéis e trocas de experiências em Varginha. Lideranças da Cadeia do Café vão se reunir nos dias 27, 28 e 29 de novembro no Centro de Excelência em Cafecultura, em Varginha, no sul de Minas. Já estão confirmados 12 painéis, com a presença de 40 palestrantes renomados do setor de diversos países, como México, Honduras, Reino Unido e Estados Unidos. Os temas vão abordar o protagonismo do Brasil no mercado mundial de cafés. O foco é gerar soluções que buscam cada vez mais agregar valor ao nosso grão. As medidas impostas pela União Europeia também terão uma atenção especial. Além disso, o fórum vai trazer pela primeira vez ao sul de Minas a final do Campeonato Nacional de Provadores de Café, o Cup Taster, e o Encontro Nacional dos Classificadores e Degustadores de Café. O Coffee Connect ainda vai oferecer um espaço dedicado a rodadas de negócios para cafés especiais, organizado pelo Sebrae Minas. O Café com TV acompanhou as duas etapas anteriores. A abertura, que também aconteceu em Varginha, e a etapa em Poços de Caldas, que reuniu mais de 300 cafeicultores, incluindo representantes de empresas do setor e estudantes. Entre os principais temas de destaque estavam a sustentabilidade, mercado de cafés especiais e pós-colheita. A gente preparou isso tudo com muito carinho, com muito capricho. Precisa ter mais eventos desse nível aqui na região. Falar de café aqui onde ele é produzido.